Hoje, mergulhamos nas finanças do Benfica, onde uma notícia surpreendente veio à luz. Comparando o exercício contabilístico de 2021-2022 com o mais recente, encerrado em junho deste ano, uma mudança significativa foi revelada, uma limpeza, nos quadros de jogadores vinculados ao Benfica. Mas antes de continuar o vídeo gostaria de pedir que vocês se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações para ficarem informados sobre tudo o que acontece no Benfica. Vamos ao vídeo. No ano anterior, o clube contava com um total de 80 jogadores, mas agora esse número foi drasticamente reduzido para 62. Embora essa medida tenha gerado apenas uma poupança modesta no presente, é de se esperar que tenha um impacto muito maior nos próximos exercícios financeiros. Neste momento, a massa salarial diminuiu de 79,1 milhões de euros para 77,5 milhões, uma redução aparentemente pequena. No entanto, é importante notar que essa diminuição foi compensada pelos resultados esportivos, como a conquista do título de campeão nacional e a chegada às quartas de final da Liga dos Campeões. Em termos de prémios, a Sá teve que desembolsar 16,6 milhões de euros, um aumento de 3,5 milhões em comparação ao período contabilístico anterior. É crucial lembrar que, recentemente, Rui Costa, em entrevista à BTV, assegurou que o gasto salarial do plantel não aumentaria no próximo exercício, apesar da chegada de reforços com alto estatuto. Isso se deve à liberação de salários pesados dos jogadores que não fazem parte dos planos de Roger Schmidt. Agora, a pergunta para todos os adeptos benfiquistas, essa limpeza. No plantel, será benéfica para o futuro do Benfica? Como isso afetará o desempenho da equipa nas competições? Subscrevam o nosso canal e ativem as notificações para ficarem atualizados sobre os desenvolvimentos futuros deste Enredo Financeiro.